A valorização do canto de Aliancheiro, naturalmente, que é uma coisa interessante, não é? As pessoas que gostam, os aliancheiros que gostam do canto, foi uma coisa super heredente e maravilhosa. Naturalmente, estamos satisfeitíssimos com esta decisão. Faz parte da nossa cultura e há que mantê-la até podermos. Não posso garantir nada, mas é preciso, mas capaz que está para ir uma moda ou duas. A laranja nasceu verde e o sol a cor que lhe deu, meu coração nasceu livre, o teu é que me prendeu. Olha a laranja da China, criada no arredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não tenho medo. Eu passo e não tenho medo, eu passo e não faço mal. Olha a laranja da China, criada no aranjal. Suas pedras, seus amores, não cantam e estão rezando.